Olá, nessa primeira aula sobre o tema ontologia da fotografia de cinema, o plano é apresentar algumas considerações mais gerais sobre o livro Worldview do Cavell, esse interesse ontológico nos filmes, falar um pouco sobre o contexto em que esse livro foi escrito e selecionei algumas passagens para a gente discutir. Eu acho fundamental que a gente preste atenção nos detalhes do texto do Cavell, então, ao invés de simplesmente tentar uma paráfrase, que muitas vezes vai deixar de fora aspectos importantes e nuances da prosa filosófica do Cavell, eu acho importante, sobretudo agora no início, para que vocês tenham uma... comecem a perceber essas nuances do texto, que a gente atende bastante para que vocês tenham tempo, talvez, de... de rever, reler, né? Esse livro, como eu adiantei em aulas passadas, é um livro bastante difícil, bastante denso e eu acho que eu vou dividir essa apresentação em uns dois ou três vídeos, pelo menos, para que... para ir com calma e para que vocês tenham tempo, talvez, de... de rever, reler. Eu acho que é importante a gente ir devagar agora, no início. O primeiro, antes de entrar propriamente no Worldview, eu queria começar com uma passagem que é de um outro texto do Cavell, que está nesse... nesse livro Contesting Tears, que está na nossa biografia, em que ele fala da importância do cinema para a filosofia. ele lista uma série de tópicos que, segundo ele, o cinema está destinado a reorientar tudo o que a filosofia disse sobre esses tópicos. Então, notem esse... é como se a criação do cinema estivesse destinada à filosofia. E essa lista, eu quero que vocês prestem atenção, por um lado, na radicalidade dos temas que, segundo Cavell, o cinema nos permite repensar, temas clássicos da filosofia, mas também no fato de que é uma lista finita e é uma lista que, conforme nós formos avançando na compreensão da obra do Cavell, vocês vão perceber que esses são, de fato, os temas que interessaram a ele, na sua análise de um conjunto específico de filmes. Então, esse é mais um exemplo em que vale aquela afirmação do Cavell que eu apresentei numa aula passada, que não há nada que vá mostrar o valor filosófico do cinema ou de um filme em particular, exceto o seu próprio envolvimento com a obra, a sua própria experiência. O Cavell aqui está, então, listando tópicos que, na experiência dele, com os filmes que interessaram a ele, ele percebeu que estavam sendo abordados de alguma maneira. Então, a gente tem a realidade e sua representação, a arte e a imitação, a grandeza e a convencionalidade, o juízo e o prazer, o ceticismo e a transcendência e a linguagem e a expressão. Falar um pouco sobre cada um deles, ou pelo menos alguns deles. Pensem nessa questão da relação da realidade com sua representação. Obviamente, é uma questão filosófica fundamental que está no início da filosofia. Aparece, por exemplo, nos diálogos do Platão. Como é possível que a nossa representação diga algo verdadeiro sobre a realidade? Como que o cinema explora essa questão? Tem várias maneiras, obviamente, mas um ponto que eu quero enfatizar, e que é caro ao Cavell, é que, como qualquer outra forma de arte, conforme o cinema amadurece, é natural, talvez até mesmo inevitável, que o cinema comece a ser autoreflexivo. Que diretores, realizadores, comecem a pensar sobre as condições de possibilidade do próprio cinema. E como o cinema é uma arte, assim como a fotografia, que depende essencialmente de um contato com a realidade, o cinema... Vou falar um pouco mais sobre essa restrição aqui, mas o cinema que importa ao Cavell nesse momento é... O cinema hollywoodiano clássico são filmes narrativos ficcionais de base fotográfica. Depois a gente pode pensar como que se aplica ou não se aplica a outros tipos de cinema. Mas quando eu estou falando de cinema agora, no início, assim como o Cavell, coloquem sempre essa nota em mente. O cinema que diz respeito a um período específico, a um tipo de filme. Quando esses filmes começam a refletir sobre suas próprias condições de possibilidade, é natural que filmes reflitam sobre a forma como uma representação fotográfica do real serve como meio de expressão. Vocês vão ver, guardem isso de novo como uma promissória. Mas nós vamos ver o Cavell tratando dessa capacidade de alguns filmes em particular nas leituras que ele oferece, por exemplo, das comédias do recasamento. Isso é importante para o Mohal também, caso vocês tenham dado uma olhada no livro dele ou no filme. Ele também... A leitura que ele oferece de alguns dos filmes que interessam a ele tem esse aspecto de autoreflexividade do cinema em particular, no caso do Blade Runner. Então, esse é um tópico que o cinema investiga. A relação entre arte e imitação é um tópico conectado com o anterior, que também depende um pouco dessa autoreflexividade do cinema, como o que distingue arte de mera imitação. grandeza e convencionalidade. O que distingue, por exemplo, uma grande obra de arte de uma obra de arte que simplesmente segue as convenções, por exemplo, as convenções de um certo gênero e oferece aquilo que o público espera. Juízo e prazer. Aqui, de novo, tem ecos para quem conhece a posição do Kant a respeito do juízo estético. Qual é a diferença entre o prazer imediato que eu posso ter ao experimentar uma obra de arte, um filme, por exemplo, e a forma como eu articulo essa experiência por meio de um juízo que pretende ter qualidade universal. E, por fim, os temas do ceticismo e transcendência, transcendência aqui do ceticismo, superação do ceticismo, e a linguagem e expressão. Esses são temas que vão aparecer centralmente nas leituras do Cavel, das comédias do recasamento e do melodrama da mulher desconhecida. As comédias investigando o ceticismo sobre outras mentes, a dificuldade de entender outras mentes e, portanto, de um relacionamento emblemático como o relacionamento de um casal, como transcender, superar essas dificuldades. E, no caso das comédias do recasamento, aliás, dos melodramas, como que nem sempre é possível superar essa dificuldade. Como, às vezes, o casal não é capaz de compreender, os membros do casal não são capazes de se compreender mutuamente. e aí esses problemas que dizem respeito à linguagem e à expressão. Então, todos esses temas nós vamos tocar, em alguma medida, ao longo do curso. Mas eu quis já começar adiantando aqui essa passagem porque eu acho que ela deixa claro como a concepção do Cavel da relação do cinema com a filosofia é bastante radical. Ele pensa que o cinema, ou a investigação do cinema, pode fazer com que a gente repense tudo o que a filosofia diz sobre esses temas. Então, guardem isso como uma das promissórias para a gente tentar resgatar ao longo do curso. Os temas que vão nos interessar mais centralmente são esses três que eu separei aqui. E o primeiro deles está em Negrito. É o que a gente vai começar a tratar hoje. A relação da realidade com sua representação e a ontologia do cinema. E o ceticismo, com certeza, já entra aqui. Mas ele vai ser mais central quando a gente passar a tratar das comédias do recasamento, no Pursuits of Happiness e as dificuldades de expressão e compreensão da linguagem nos melodramas da mulher desconhecida. Então, esse é um pouco o roteiro para as próximas cinco ou seis aulas, mais ou menos. Então, esses são os temas que a gente vai investigar. Passando então para a análise do Worldview, que é o primeiro livro do Cavel sobre cinema, publicado originalmente em 71, depois tem uma edição expandida. Essa é uma época, sobretudo na filosofia analítica, em que o Cavel está sendo um pioneiro na investigação do cinema no ambiente acadêmico. Ele, na espera do professor em Harvard, e alguns anos antes da publicação do livro, ele começa a dar uma série de cursos em que ele escolhe alguns filmes para passar para os alunos e discutir temas dessa lista, basicamente, ou da lista que aparece na passagem anterior. Ao fazer isso, tem uma passagem aqui que eu quero comentar com vocês, que é desse livro Reading the Worldviewed, uma espécie de comentário Worldview, que é disponível na nossa pasta em PDF, que é sobre a relação da investigação etológica do cinema com a aquisição de autoconhecimento. Um parêntese aqui sobre essas passagens. Em geral, eu acho que não vou ler elas todas e traduzir. Se vocês quiserem, e eu recomendo que façam isso, vocês podem pausar o vídeo agora, por exemplo, e ler essa passagem com calma. E aí depois voltar a minha explicação, o meu comentário. Sugiro que vocês façam isso com todas as passagens que eu vou citar. Mas essa passagem trata, então, dessa ideia que me parece fundamental, que parte do que o Cavel defende é que a investigação do cinema, investigação da pergunta o que é um filme, a partir da nossa experiência de filmes particulares, ela tem um caráter que é autobiográfico, ela diz respeito à minha experiência enquanto espectador de um filme. E, ao descobrir algo filosoficamente interessante sobre o cinema, eu, ao mesmo tempo, estou fazendo um processo de autoanálise, de autodescoberta, descobrindo algo, por exemplo, sobre o meu gosto, sobre as minhas reações. E talvez sobre as minhas concepções filosóficas. E isso exige uma postura ativa e reflexiva, e que se conecta com essa ideia que eu salientei aqui ao final, de um certo tipo de acurácia. Uma acurácia à especificidade da nossa experiência. E, portanto, a nossa especificidade como eus únicos, como sujeitos que têm uma singularidade. Então, do que se trata aqui? Como vocês vão perceber em breve, eu vou enfatizar isso, o texto do Cavel, todos os textos, isso vale em geral, mas começando agora com o Oldfield, tem um caráter autobiográfico. O Cavel fala em primeira pessoa do singular sobre a sua experiência dos filmes, sobre o que ele está tentado a dizer sobre uma questão, sobre um filme. Então, tem um caráter essencialmente autobiográfico. E como que isso pode ser relevante numa investigação ontológica sobre a natureza do cinema, esse é um ponto que a gente vai explorar logo em seguir. Mas a ideia é basicamente que... Isso, inclusive, é uma ideia que, em algum momento, o Cavel atribui ao Tolstói. Também tem uma versão parecida no Emerson. que quando eu tento descobrir o que é mais profundamente individual e singular, a meu respeito, e tento articular isso de maneira clara, eu consigo alcançar algo de universal, algo que outros sujeitos podem compartilhar comigo. Então, a ideia é um pouco essa. O Cavel está falando em primeira pessoa, mas o que... Se ele for capaz de seguir esse princípio metodológico de ser acurado, de obter acurácia em relação à especificidade da experiência dele, ele vai estar, ao mesmo tempo, dizendo algo que pode ser compartilhado por outros de nós que, por exemplo, vissem os mesmos filmes. tivessem experiências análogas. Então, por que eu estou salientando isso logo no início? Porque esse livro, The World View, apesar de ser um livro à primeira vista, como o subtítulo indica, lidando com a ontologia do cinema, e, portanto, é um livro que a gente poderia colocar na categoria de filosofia do cinema, ele certamente é um livro de filosofia do cinema, mas ele é muito mais do que isso. Ele é um livro de autobiografia intelectual, ele é um livro de metafísica, de filosofia do real, ele é um livro de epistemologia, é um livro que faz um diagnóstico histórico do surgimento do modernismo e do ceticismo moderno em particular. e tem muitas outras dimensões envolvidas. Então, isso é o que torna o livro difícil e desafiador, mas também é compensante para quem fizer esse exercício de ler e reler com atenção. Algumas coisas que eu quero notar sobre o contexto histórico do período em que o Cavel escreve essa obra, no final da década de 60, início da década de 70. Primeiro é que o cinema, a partir, sobretudo do final da Segunda Guerra, entra em uma fase de transição e o Cavel está escrevendo esse livro sentindo na pele essa transição. Ele está escrevendo sobre filmes das décadas de 30, 40 e 50, basicamente, que são filmes, como eu disse em algum momento, do chamado da Era de Ouro de Hollywood, do período clássico do cinema hollywoodiano, que a gente tem grandes estúdios que controlam todas as etapas da produção e tem uma certa homogeneidade de tratamento. Mas, mais importante do que isso, o que distingue os filmes que a gente pode chamar de tradicionais dos filmes que passam a ser feitos depois dessa fase de transição, é que esses filmes tradicionais, em geral, apresentavam um mundo coerente no qual podíamos acreditar. Vou tomar um exemplo básico aqui. Se vocês olharem um Western, um Far West, da década de 30, 40, peguem talvez um dos primeiros Westerns do John Ford no tempo das carruagens. Acho que é em português. A gente tem uma representação clara de quem é o herói, quem são os bandidos, o mocinho e os bandidos, vamos dizer assim. O mocinho é o John Wayne, tem todas as características do herói, bom caráter, coragem, etc. Os bandidos são alguma tribo indígena. Não me recordo qual exatamente. Há esse conflito, há vítimas, o herói tem que salvar essas vítimas em potencial, enfim. É um mundo coerente. O bem e o mal estão claramente demarcados. A gente sabe para quem torcer. E isso vale para vários outros gêneros da época. O que acontece a partir, em parte, por causa da Segunda Guerra e do impacto que isso tem na nossa visão de mundo e na desestabilização da nossa visão de mundo, é que esse tipo de narrativa deixa de ser crível, deixa de ser... Não parece mais realista. Após todas as tragédias e os absurdos cometidos na Segunda Guerra, pensar que a gente pode dividir o mundo dessa forma, preto e branco, entre mocinhos e bandidos, deixa de ser convincente. E aí o que acontece com um gênero como o Western, ele precisa se adaptar. Eu passo a ter heróis que não são completamente puros e bonzinhos e mocinhos. Tem algo de anti-herói. E, por outro lado, eu passo a olhar com mais profundidade as motivações dos, entre aspas, bandidos e perceber que eles também têm motivações humanas que eu posso reconhecer. Então eu tenho uma complexificação da narrativa. Generalizando aqui um pouco, a ideia é que os filmes deixam de ser feitos de uma maneira convencionalmente aceita até então e passa a haver uma abertura para uma subversão dos gêneros, para paródias de gêneros tradicionais. Enfim, o cinema passa a ser muito mais autorreflexivo, irônico, para acompanhar a mudança nas expectativas da audiência. Então, o Cavel está escrevendo numa fase de transição. Ele sabe que os filmes que estão sendo feitos no momento em que ele escreve já não são exatamente como os filmes que ele viu uns 20 anos atrás, quando ele era aluno em Harvard, em Berkeley, Harvard, que são os filmes dos quais ele está tratando e vai tratar nesses livros que a gente vai ler depois. Isso vai ser importante para marcar um pouco o momento no qual ele escreve. E a gente pode pensar que hoje nós estamos passando por uma nova fase de transição na qual não só a tecnologia para a produção de filmes mudou muito, mas também por causa das novas tecnologias de transmissão, streaming, etc. O cinema perde um pouco dessa função que ele teve por muito tempo central de fornecer os cânones da nossa cultura, como eu falei lá numa aula passada. Isso passa a ser mais... Essa função passa a ser desempenhada por vários outros recursos audiovisuais, como as séries de TV, novelas. E isso passa, então, a se espraiar um pouco. Não tem mais uma única forma de arte que todos assistem, filmes que todo mundo conhece, como era, sobretudo, no período de cinema clássico. Esse é um ponto para vocês terem em mente. Eu vou mostrar a importância dele na sequência. Também, começando nos anos 50, na França, e depois se expandindo para o resto do mundo, a gente tem um movimento encabeçado por críticos como Bazin, Godard, Truffaut, Homer e outros, que oferecem novas possibilidades de análise de filmes. Em particular, é a partir da abordagem que esses críticos fazem ao cinema hollywoodiano, que o cinema hollywoodiano deixa de ser pensado como mero entretenimento e passa a ser pensado como uma forma de arte. Esses são os críticos que são responsáveis por introduzir a ideia de que há grandes diretores que são grandes artistas e que produzem filmes que exploram uma temática unificada. Então, eles vão falar, por exemplo, dos filmes do Hitchcock como tendo uma certa unidade, dos filmes do Orson Welles, dos filmes do John Ford. Tem algo de autoral e de artístico sendo explorado, pelo menos nesses filmes hollywoodianos, nos grandes filmes hollywoodianos. É óbvio que isso não vale de forma generalizada, mas vale pelo menos para alguns casos que eles selecionam e que eles passam a analisar. E isso passa a influenciar a própria forma como alguns deles passaram a fazer filmes depois, como Godard Truffaut e outros cineastas da chamada nouvelle vague francesa. essa nova onda que acaba se espraiando para o resto do mundo, acaba tendo reflexos aqui no Brasil também, nos Estados Unidos, no resto da Europa. E isso se conecta com esse ponto anterior da passagem do cinema tradicional para um cinema mais autoreflexivo. Um cinema que parte de uma concepção mais clara da sua própria história e que precisa rever certas convenções e gêneros para que continue sendo gerando narrativas convincentes para o novo público. E um último ponto que eu quero lembrar é que não só nos Estados Unidos, mas em grande parte do mundo, há uma grande comoção, sobretudo, dos estudantes universitários, devido a fatores como, no caso dos Estados Unidos, a guerra do Vietnã, os protestos em relação à participação dos Estados Unidos nessa guerra. E os estudantes passam a se organizar e a fazer certas exigências de alteração do currículo dos seus cursos. dos estudantes. Uma alteração que, em parte, se originou da pressão dos estudantes foi que o cinema passasse a ser tratado no contexto acadêmico, que o cinema fosse incluído no currículo universitário. Porque essa era a forma de arte que era mais popular, mais... que fazia parte da vida cotidiana dos alunos, por oposição aos clássicos da literatura e assim por diante. Então, o Cavell está escrevendo nesse momento complexo em que o cinema está mudando a concepção crítica da natureza do cinema hollywoodiano e do cinema em geral está mudando e há uma... essa nova percepção da importância do cinema como parte da vida cotidiana das pessoas e que, portanto, mereceria um tratamento no currículo universitário. Então, isso como um pano de fundo inicial para a gente pensar. no momento em que o livro for escrito. Um outro ponto importante para a gente tratar logo no início é o que o Cavell quer dizer com esse termo ontologia que ele usa no subtítulo. O que é uma ontologia do cinema? Todos vocês devem estar familiarizados com o termo, um termo que deriva do grego e que a gente normalmente traduz como uma ciência do ser ou uma investigação do ser uma investigação daquilo que é e que, mais especificamente, foi pensado como uma teoria metafísica sobre a essência do real tomando da forma mais ampla. Eu posso ter ontologias mais regionais que são teorias sobre a essência de algum tipo específico de objeto. Eu posso ter ontologia da arte, ontologia da física, ontologia da química. Eu vou ter diferentes objetos e propriedades que constituem essas ontologias regionais. Então, é um estudo da natureza da realidade mais fundamental num certo âmbito ou em geral. Isso é uma concepção ampla do termo. Mas o Cavell está usando esse termo de uma forma muito mais restritiva. E eu vou apontar para três aspectos que eu acho que são importantes que eu vou depois levar em consideração para entender o conceito da forma como o Cavell usa. O primeiro é a herança do Cavell da filosofia da linguagem cotidiana e, em particular, do Wittgenstein. Falei um pouco disso outras vezes também. E isso fica claro, eu estou fazendo uma paráfrase aqui de uma passagem do Wittgenstein nas investigações filosóficas em que ele diz que a essência de algo é dada pela gramática. Isso quer dizer que, se eu quiser descobrir que tipo de objeto algo X é, se eu quiser saber qual é a ontologia de X, o caminho de investigação é perguntar o que se diz sobre X. Então, eu vou ter uma investigação que o Wittgenstein chama de gramatical, que a gente poderia chamar de linguística, sobre os critérios de uso de um conceito para entender a natureza do objeto que é referido por esse conceito. Então, se eu quero saber o que é um filme, por exemplo, se X aqui é um filme, eu devo investigar que tipo de coisa se diz sobre filmes. e isso, como vocês vão perceber rapidamente, é o que o Cavel faz o tempo todo. Ele está se perguntando o tipo de coisa que nós dizemos sobre fotografias e filmes. Então, fazer ontologia é, para o Cavel, fazer essencialmente uma investigação gramatical, linguística, conceitual. usando esses termos de forma um pouco vaga e intercambiável para dar uma ideia. Aqui tem uma passagem da entrevista, de uma entrevista do Cavel com o Andrew Cleveland, que eu já citei também em uma outra ocasião e que está disponível na nossa pasta, em que ele diz que, para o Cavel, para investigar a questão sobre o que é ontologia do cinema, temos que investigar questões tais como, notem cada uma delas. O que é a audiência de um filme por oposição à audiência de peças de teatro? O que é o diretor de um filme por oposição ao diretor de um banco? O que a tela de cinema, aqui tem uma dificuldade de tradução, mas o que ela exibe, por um lado, mas também o que ela esconde? To screen. Tem esses vários sentidos que a gente não tem um análogo em português. Mas vamos pegar o primeiro sentido. O que a tela de cinema exibe em contraste com aquilo que o suporte de uma pintura suporta? Qual é a diferença entre o suporte de uma tela de cinema e o suporte oferecido por uma tela de uma pintura? Qual é a função do roteiro, do script de um filme, medido contra o papel de um debreto de uma ópera, por exemplo? Ou de um roteiro de uma peça de teatro? O que é um remake de um filme por oposição a uma nova produção de uma peça? E assim por diante. Então essas são perguntas, notem, são sempre colocadas como perguntas que podem ser compreendidas ontologicamente, o que é X, mas que vão ser sempre respondidas pelo Cavel investigando o que nós dizemos sobre esses conceitos. Então, para tomar um exemplo, ele vai chamar atenção para o fato de que tem coisas que podemos dizer da audiência do cinema que não podemos dizer da audiência de uma peça de teatro. Na peça de teatro, a audiência, o público, está espacialmente presente a performance que acontece no palco. A pessoa está a tantos metros de distância, cada um de nós na plateia tem uma certa relação espacial com o que está acontecendo na peça. Nós não estamos, isso pode soar paradoxal, mas isso é parte justamente do que o Cavel quer investigar. Nós não diríamos que nós, como audiência, estamos temporalmente presente aos eventos da peça. Imagine uma peça que trata de eventos ocorridos na Grécia Antiga. Eu não estou presente no tempo em que se passa a representação da peça. Ela se passa muitos milênios atrás, dois milênios atrás, muitos séculos atrás. Mas eu poderia, em princípio, nada me impede de subir no palco e interromper a peça. Então, eu estou espacialmente a um caminho, me conectando com essa representação. É um caminho estranho. Obviamente, eu não estou na Grécia Antiga, tampouco, espacialmente. Mas tem algo, tem uma presença espacial que não tem no caso do cinema. A audiência do cinema, o espectador do cinema, está metafisicamente isolado do mundo do filme, tanto espacial quanto temporalmente. O filme pode se passar no futuro, inclusive, assim como a peça. Mas não se passa no presente do espectador, mesmo que seja sobre eventos presentes. Eu estou falando de um filme narrativo ficcional. E eu também estou isolado espacialmente. Se eu for até a tela do cinema, eu não vou atrapalhar as ações dos atores. Eu vou atrapalhar a projeção, empiricamente. Essas pequenas diferenças vão fazer uma grande diferença somada para a nossa compreensão da representação cinematográfica. De novo, a função do diretor. Isso é o que os críticos franceses começaram a questionar. O que é exatamente a função de um diretor no caso do cinema? Ele é o autor, ele ou ela, do filme? Em que sentido? O que eu faço do enorme conjunto de outras pessoas envolvidas na realização do filme? Se eu disser que o diretor é o autor? A função do roteiro, para pegar um outro exemplo. Tem filmes que, famosamente, são muito... Os diretores seguem muito de perto os scripts. E tem outros em que os scripts são só um esboço e o filme é, em grande medida, improvisatório. Isso significa que nem sempre, ao ler o roteiro de um filme, eu vou ter uma concepção suficientemente clara da narrativa do filme. O que não parece valer para o caso de peças de teatro. Tradicionais, pelo menos. Então, essas questões todas são questões que eu posso colocar num registro ontológico, mas que o Cavell vai investigar num registro gramatical, linguístico. E elas são todas partes da investigação mais geral sobre a ontologia do filme, do cinema. E aí ele cita o Wittgenstein aí. O Wittgenstein diz a gramática que ela expressa a essência. Então, buscar ontologia a partir de uma investigação gramatical. Primeiro ponto que eu quero que vocês guardem. Segundo, a segunda influência no uso que o Cavell faz do termo ontologia vem do Heidegger. Em particular, a concepção do Heidegger do método fenomenológico, de uma atenção fenômeno. Aqui, fenomenologia é definida pelo Heidegger como uma atenção ao fenômeno, que por sua vez é definido como aquilo que nos aparece. Então, é uma atenção, um cuidado com o conteúdo da nossa experiência imediata. E isso também é parte do que o Cavell faz. Ele está falando da sua própria experiência de fotografias, de filmes e do mundo. Em geral, comparando a experiência dele de outras artes, por exemplo, com a experiência do cinema. E essa passagem que eu tirei do apêndice do Pursuits of Happiness, Basicamente, o que o Cavell está sugerindo aqui é que ele conhecia o Ser e Tempo, quando escreveu o Old View. E, embora ele não tivesse um contato muito aprofundado com esse outro texto do Heidegger, que é a Era das Visões de Mundo, somente por ter lido esse título, Era das Visões de Mundo, dado que ele já sabia de Ser e Tempo, isso sugeriu um número de questões, em particular a ideia de que a nossa Era é uma Era na qual a compreensão filosófica do mundo falha em ir além de tomar certas visões do mundo. E é isso que chamamos de metafísica. E ele diz que ele quer esse sentido de visão de mundo no título do livro dele. O The World View, então, é, obviamente, faz referência à nossa percepção de filmes, mas mais do que isso, e aí que está o caráter que vai para além de mera filosofia do cinema, do livro, o livro explora a nossa experiência do mundo, a nossa experiência nós modernos, nós que fazemos parte dessa era em que o mundo é concebido como separado de nós, em que nos concebemos como sujeitos tendo impressões do mundo. Então, é isso também que o livro está investigando. Então, quando o Cavel diz que o livro é uma investigação ontológica, ela é uma investigação ontológica da natureza do cinema, mas é também uma investigação ontológica e epistemológica da nossa relação com a realidade, com o mundo. A ideia é basicamente que, ao entender melhor a minha relação com o mundo de um filme, por contraste, eu vou poder entender melhor a minha relação com o mundo simpliciter, com o mundo ponto, com o mundo real. E, por fim, esse é um ponto que eu vou voltar. Então, tem a influência do Wittgenstein, tem a influência da fenomenologia, e, complementando isso, o fato de que o Cavel faz um uso autobiográfico, confessional e dialógico da sua própria experiência. Ele é autobiográfico porque, como eu disse antes, o Cavel escreve em primeira pessoa, escreve sobre a sua própria experiência de filmes, traz suas memórias e experiências passadas à reflexão. E esse é um uso confissional também, porque, em vários momentos, ele está como o quê fazendo uma confissão? Isso é um pouco a função de um crítico do cinema, de um crítico de arte em geral. Eu preciso tornar público a minha experiência imediata e tentar articular isso de uma forma que possa ser compreendida pelo público. Mas eu parto da minha experiência, estou tornando algo privado público. E é dialógico porque o Cavel, isso é algo que ele mesmo atribui ao Wittgenstein, a prosa filosófica do Wittgenstein, ele está sempre explorando diferentes Inclinações que ele próprio, como autor, se vê inclinado para um lado ou para o outro. Assim como o Wittgenstein nas investigações, para quem conhece um pouco a obra do Wittgenstein, a gente costuma falar que há uma espécie de interlocutor ou de voz interlocutória no texto. É como se o Wittgenstein estivesse... Ele não está exatamente escrevendo um diálogo, mas tem algo próximo disso. Tem vozes que nos tentam a uma certa concepção filosófica. O Cavel chama isso de voz da tentação. Tem uma outra voz que tenta corrigir, nos trazer de volta para a vida ordinária, a voz da correção. E tem esse constante diálogo. Isso vai aparecer também em momentos cruciais do worldview. E eu acho também importante salientar que, dada a forma como esse livro é escrito, o leitor, assim como isso também valeria para as investigações do Wittgenstein, o leitor é convidado a refazer esse caminho e se colocar na pele do autor e constantemente se perguntar se a sua própria experiência combina com a experiência do autor. E se não combina, quais são as razões para ele? Então esse é um desafio importante para todos vocês na leitura do livro. Mas isso torna o livro difícil mesmo. Ele é muito diferente do que a gente poderia esperar de um tratado filosófico, em que eu tenho claramente uma conclusão. a que eu quero chegar, aqui estão minhas premissas e aqui estão meus argumentos para suportar essas premissas. A estrutura é muito diferente. Então vamos ver como isso funciona na sequência. Eu selecionei aqui umas três passagens desse livro do David Rodowick, chamado The Virtual Life of Film, em que alguns desses temas são, eu acho, esclarecidos. De novo, vou pedir para vocês, se quiserem, pausem o vídeo aqui, leiam essa passagem com calma. Mas os pontos que eu quero salientar é que essa ideia de que, para Cavel, ontologia não é, a noção de uma ontologia não se compromete com essencialismo teleologia. O que é um essencialismo teleologia? É a ideia tradicional de que, se algo tem uma essência, essa essência é fixa e imutável. Descobrir a essência de algo é descobrir a função, a finalidade desse algo. Isso é uma concepção, talvez, se quiserem, aristotélica, da investigação metafísica mesmo. Por que a concepção caveliana de ontologia não é essencialista teleológica? Isso se conecta com o ponto anterior sobre investigar o que dizemos sobre filmes. Mas, mais importante que isso, e isso está sendo salientado pelo Rodowick aqui, se um meio, como o meio cinematográfico, é um meio vivo, ele está em um processo contínuo de autotransformação. Então, o meio do cinema evolui, os gêneros se alteram, as técnicas se alteram, a linguagem se altera. Então, quando o cavel está falando da essência de um filme, a gente tem que tomar cuidado para não pensar, e isso é um erro bastante comum, na verdade, acho que isso vai certamente aparecer, aparecer algumas questões já de vocês. se o que o cavel define como filme é, de fato, se essa é uma boa definição, porque eu tenho uma série de contra-exemplos. Mas notem que o cavel está se restringindo a um certo momento histórico de novo. Está falando sobre um pequeno subconjunto do que nós chamamos de cinema, e está tentando descobrir a essência, vamos dizer assim, dos filmes narrativos ficcionais hollywoodianos da era de ouro do cinema hollywoodiano. Acho que é isso, de fato, que interessa mais imediatamente a ele. É óbvio que, ao fazer isso, ele vai também comparar esses filmes com outros filmes e dizer coisas que valem para outros casos. Mas esse, me parece, é o objetivo central. Então, há um sentido em que, isso é importante, meios não são dados a priori. Eu preciso descobrir o que constitui um certo meio, um certo gênero. Isso que o cavel vai chamar de automatismo. Esse termo eu, por enquanto, não vou entrar nos detalhes, mas um exemplo, de novo, pode ser o gênero dos westerns. Quais são as convenções que governam esse gênero? Isso é algo que evolui historicamente. Conforme o gênero evolui, essas convenções, esses automatismos mudam. E o que é aceito como western no momento, pode não ser aceito no momento seguinte. Então, há uma dinâmica aqui. E, ao falar da essência e da ontologia do cinema, a gente tem que tomar cuidado para não cair nessa armadilha de essencializar o cinema, de pensar que tem uma natureza fixa e imutável. A gente tem que olhar para o meio no seu contexto histórico, de novo, prestando atenção na nossa experiência. Esse é o primeiro ponto importante. O segundo também está no título do livro do Roderick, essa ideia da vida virtual do cinema ou dos filmes. É a ideia... De novo, pausem, por favor, leiam essa passagem com calma. A ideia é que há uma certa estranheza, uma peculiaridade fenomenológica nas fotografias. Fotografias, assim como filmagens, representações cinematográficas, possuem essa duplicidade ontológica, vamos dizer assim. ela é caracterizada por essa duplicidade da presença e da ausência, do presente e do passado, do agora e do depois, de um aqui, na nossa frente, e um agora, que também abrange um aí, um lá, deslocado no tempo. Então, o que que essas distinções estão chamando a atenção? Peguem um exemplo banal de uma fotografia. Vocês estão vendo a minha fotografia aqui embaixo? Essa fotografia foi tirada mais ou menos uns dois anos atrás. Imaginem que isso fosse uma fotografia impressa aqui, num retrato na minha frente. Há um sentido em que eu estou diante de mim mesmo, e vocês todos estão diante dessa pessoa, vocês estão diante do Jonas, não é de outra pessoa, não é de uma representação pictórica, não é de uma caricatura, vocês estão me vendo exatamente como eu era dois anos atrás, naquele dia, naquele momento em que a foto foi tirada. Então, eu estou, em certo sentido, o meu eu passado, meu eu de dois anos atrás, está presente agora, num certo sentido, mas, obviamente, num outro sentido ele está ausente. Nós não podemos, eu não posso conversar com o meu eu no passado. E essa foto foi tirada, por exemplo, essa aqui, se não me engano, foi tirada na Alemanha, no momento em que eu estava, no meu período sabático lá. Então, espacialmente também há um descompasso. Vocês estão me vendo no passado e num lugar muito diferente, mas vocês estão me vendo lá. Então, isso é o que o Roderick chama de uma presença virtual. Agora, a gente está até mais acostumado com essa ideia de realidade virtual, mas o que é a realidade virtual? É esse mix, esse misto de presente, presença e ausência. E o Roderick resume isso na ideia de que a fotografia torna o passado, o tempo passado, espacialmente presente. Então, eu estou, de novo, se vocês olharem, eu estou olhando para essa fotografia que está a uns 50 centímetros de distância de mim. Ela está aqui na minha frente, espacialmente presente, mas o tempo que ela registra é o tempo passado. E isso é muito estranho. Isso é fenomenologicamente estranho. Lembrem, o que é fenomenologia e a investigação da minha experiência imediata. A minha experiência de uma fotografia é uma experiência muito esquisita. Se vocês se compararem com a experiência, por exemplo, de uma pintura. Se eu olho, isso vai aparecer mais claramente adiante no World View, mas quando eu olho uma pintura, uma pintura abstrata, por exemplo, seja lá o que for que eu estou vendo aí, seja lá como for que eu interprete essa pintura, eu não dependo, a minha interpretação e compreensão dessa pintura não depende de saber o que ela, que cena passada, evento passado ela representa. No caso de uma fotografia, de novo, tomando os casos paradigmáticos aqui, a gente tem fotografia artística e experimental para o qual talvez isso não valha, mas no caso específico de um retrato, saber, conhecer, entender o conteúdo do retrato é saber de quem é esse retrato. Quando ele foi tirado, há uma contribuição do real que não há necessariamente no caso de pinturas. Eu também posso ter pinturas que representam cenas reais, mas isso não é uma condição necessária para a compreensão das pinturas em geral. Isso é uma condição necessária para a compreensão de fotografias do real. E isso se estende para o cinema. Isso é uma característica que o cinema herda. Então, isso também é importante se alentar. Por que o Cavell está falando sobre fotografia no início do World View? Porque, de novo, ele está pensando em um certo tipo de filme que tem uma base fotográfica, que depende do registro da realidade. E fazer ontologia do cinema, então, passa por entender a estranheza da representação fotográfica. E continua o Roderick. Parte dessa estranheza tem a ver com o fato de que nós não estamos acostumados a ver coisas que não estão presentes. Isso fica mais claro, eu acho, nesse contraste aqui. Ver algo à distância no espaço era um lugar comum lá pelo século XIX. Então, ver algo à distância no espaço por um telescópio, por exemplo, não foi sempre um lugar comum. As pessoas tiveram que aprender a fazer isso. Isso foi uma técnica que apareceu no momento histórico. E, inicialmente, pelo menos há anedotas de que as pessoas não acreditavam que era isso que estava acontecendo. Quando olhavam por um telescópio para a Lua, elas não acreditavam que estavam, de fato, vendo a Lua. Estava à distância no espaço, mas estava muito mais nítida. Elas pensavam que isso era um tipo de ilusão. Nós, hoje, em geral, talvez com exceção de, sei lá, algum terraplanista maluco, não pensamos mais nisso. O telescópio nos fornece uma visão à distância. Mas ver a distância no tempo foi muito confuso e tomou mais de um século para que a gente possa compreender. Então, é isso que a fotografia, isso é uma forma de apresentar o que a fotografia faz. Fotografia é uma espécie de janela para o passado. Eu estou vendo o passado à distância, o momento passado. Isso é muito estranho. E isso, se eu não entendo corretamente essa experiência, e a diferença dessa experiência com a experiência de pinturas e de outras formas de representação, eu não vou entender corretamente a maneira como o cinema representa. Então, isso é o que eu queria salientar, por enquanto, dessas passagens. Voltando para o Cavel, por que isso é importante? O Cavel tem uma tese, de novo, bastante radical, segundo a qual a investigação do cinema permite que nós compreendamos algo sobre a nossa condição humana. Então, o cinema como capaz de revelar algo sobre a nossa condição. E isso eu acho que fica mais ou menos claro nessa passagem de um ensaio do Cavel, nessa coletânea. E é um tópico que vai aparecer no World View, em vários contextos. Essa é uma passagem que eu quero ler. A condição da percepção humana, que alega o que o cinema revela, é o nosso destino moderno de viver no mundo primariamente vendo-o, obtendo vistas dele. Como se algo estivesse gradualmente acontecendo conosco ao longo dos últimos dois ou três séculos, produzindo uma sensação de distância do mundo. Então, essa ideia de que nos últimos dois ou três séculos várias coisas aconteceram, produzindo uma sensação de distância, isso se conecta com a revolução científica moderna, que leva a um certo ceticismo sobre a nossa percepção do real, a vários elementos da nossa percepção que são tratados como subjetivos, percepção de cores, de sons, etc. Isso parece ser algo que existe meramente no sujeito e não no mundo. Então, isso parece criar um abismo entre a nossa representação do mundo e a forma como o mundo realmente é. A gente tem o heliocentrismo substituindo o geocentrismo, tem o enfraquecimento das instituições religiosas, morais, a autoridade política, o encontro de novas culturas nas Américas, com novas visões do mundo. Então, tudo isso leva a um clima de desestabilização. Um mundo que anteriormente era estável que tinha uma série de padrões absolutos sobre o que é uma boa ação, o que é real, qual é o nosso papel na criação e assim por diante. Tudo isso passa a ser questionado. E isso leva a um clima geral de incerteza e de ceticismo. Ceticismo moderno surge devido a esses e inúmeros outros fatores. E isso acaba produzindo essa sensação de distância. Então, o que o Cavel, de novo, nota então a conexão entre uma investigação ontológica e epistemológica da nossa condição humana e uma investigação sobre filosofia do cinema. O Cavel está dizendo aqui que, ao entender melhor as condições de possibilidade da representação cinematográfica, para entender melhor a minha condição como espectador do mundo de um filme, o que eu posso e não posso fazer em relação a essa representação, esse é um caminho para entender melhor a concepção moderna da nossa relação com o mundo real. Isso pode ser um caminho, como a gente vai ver, para superar essa percepção moderna, para superar o ceticismo. O objetivo último do Cavel não é ficar apenas numa articulação mais clara da ontologia do cinema, mas, a partir daí, permitir uma articulação mais clara da nossa experiência do mundo. Então, eu vou pausar por aqui, por enquanto, retomo a partir daqui. Eu acho que esses foram alguns elementos de pano de fundo e que explicam um pouco, talvez, a peculiaridade da prosa filosófica do Cavel, a dificuldade que vocês vão provavelmente encontrar no primeiro contato com o livro. Mas, quero crer que, se vocês levarem em consideração esses elementos, lembrarem deles e tentarem reler o livro pensando nisso, com certeza algumas das dificuldades que podem ter surgido inicialmente vão ficar um pouco mais claras e a gente vai poder discutir elas com mais detalhes na sequência. Então, essa foi a primeira parte. Eu retomo a partir daqui, na segunda parte, em breve. Então, essa foi a primeira parte. Tchau.